Olá, bom dia a todos! Estamos aqui com o Diogo, o Afonso, o Chapas e o PV que vai dar uma volta. E viemos à Republic e vamos mandar aí uma grande session durante a manhã. Depois vamos ao mercado. Portanto, yeah, let's start at... Tenho-vos de dizer uma cena. O flat do Pelarinho é melhor que isto das creques. Trofia uma beca. Mas vamos tentar assegretar uma beca ao Kika. Let's see how it goes. Uh, yeah. So tell me how they go gentrified when the blocks go high, just like it was Kentucky Fried. Swallowed a country flying, searched for life, the glamour, the glitz, the pandering shit. The Harvey Weinsteins grabbing your tits, the fuck that I'd rather just dip. Just like a sandwich at the leaves. Transplants think they expanded, they reached to celestial beams. But what they failed to see was right beneath they feet, yo. Ignoring the less fortunate bums snoring. I'm starving Carol Lawrence, dreaming about things you can't afford. I'm starving in the back. I'm starving in the back. I'm talking a pair of walkers for support. A mind state that's important. Boom to accordions, brass strings and hymns. The mariachi blocks the next part of raising the rim. Taking all of the flames, it's hard to take it open. So fuck the fakers you grin. They want to snake us for ends. Sleep in the morning floor, it's heavy racing a tent. But on the same street, they racing off in the bends. Born to race in the pinch. But at least now we know the growth goes from within. And the growth goes from within. This is the world from the fucking west. Now you're in the back. Now you're in the first destiny. That's when you get what you get and you get. Yeah. To live and die in a city where works well to live. You burn fast, you quit doors, nothing's got to give. I've been adding my head just above the water. We've been sharks, coming at you as a party. The marksmen, swarming around without an option. Corruption runs through eruptions into toxins. We think before the city swallows you in. But then again, the world really knows you're pulling the strings. The daydreams of the golden years with them. Often stay stagnant, static, emotionless pictures. We pick the glory to those in the Hollywood scripture. Hope folks never die for the tenureship. How can you embody the better and better? It's something that's often a promise forgotten. Lost in the cosmic. Life in the coffin for the boss of my thoughts to sink. Confide in my conscience when you're tossing a monster. The all and your losses. The way you're living. You see you thrive from the earth. I've been disunderstood. Yeah. I've been disunderstood. Now because this is nothing just now. Los Angeles is nothing just now. Let's go! Let's go! Let's go! Okay, so the tour of the first round, Na final foi assim. Conseguimos alguns truques fixos, eu quase que consegui aqui um noldebec tri. Mas pronto, acontece. Mas já, vamos agora ao mercado, comer, comprar a peruta e depois temos de comprar também carne para fazermos um churrasco ao almoço na nossa house. Portanto, yeah, see you in mercados. Yeah, vida de la France. 2 minutos disso. Já estão em casa, eles estão lá em baixo neste momento a cozinhar. Porque eu e o Di fomos comprar carne para agora, supostamente fazermos um churrasco porque tínhamos um grelhador mas o grelhador está bueno gente, então não vamos usar o grelhador. Vamos fazer na sartã. Epá, mas yeah, eu estou super cansado. Não cansado tipo por causa de, sei lá, não dormir. Temos de dormir até razoavelmente. Tenho de dormir tipo 6, 7 horas por noite, o que é perfeitamente aceitável. O meu problema é que o meu corpo não consegue recuperar de sequeitar. Tipo, estou sempre dorido, estão a ver? E isso tem-me afetado uma beca. Mas pronto, enquanto eles vão fazer eu vou se calhar tomar mais um banho. Não sei ainda, se calhar posso ter preguiça, eles irão tomar. E vou-me deitar uma beca a descansar simplesmente o corpo. Portanto, yeah. E depois à tarde se calhar vamos ver os monumentos mais turísticos, tipo Torre Eiffel, Arco do Triunfo. Vamos ver como é que as escenas vão. Mas yeah, e vocês vão ver comigo. Yeah, viemos agora ao Arco do Triunfo. Vamos também à Torre Eiffel. Yeah, está pué da vente aqui porque há diferenças de pressão. Arco do Triunfo. Isto é majestoso. Vejam aí o dia de treinar para hoje à noite na Torre Eiffel. Os gajos não sabem o que fazem. Não. Sai, sai. E eu sinto que é mesmo preciso pagar para lá entrar. Obrigado, Matilde. Nada. Eu agora estou a gravar sem mão. Está desfocado. Sabes o que é? Está a puxar. Agora já está. Já está. Pronto, mas agora vamos ao Jardinsky. Elisius. Vamos ao Jardinsky. Campos e Elisius. Exato. E vocês vão ver. Já tens razão, chapas. Está a puxar. Um Ferrari e um Lamborghini. Estão cores trocadas, though. Este aqui devia ser cinzente e o Ferrari é que devia ser vermelho. Mas, yeah. Ganda suegão. Chequem aí como é que é. O Phil. Já temos um amigo. Muito fixe. E, yeah. É assim o Phil de ser um Skyter e poderes tipo cagarem toda a gente. Diria que era fixe. Tipo, há aquelas pessoas que são bem retrógradas, não é? Mas nós somos putos modernos. Já parámos aí num burger. Dia 3 foi buscar. Só mesmo para jantar, yeah. Vamos até sair a casa agora. Portanto, yeah. Diz. Dá o update. Estamos a chegar a... Tour E Fair. Ah, pois é. E agora vejam bem o que é que se faz às vossas namoradas. Let's go. Mãozinhas dadas. E agora? VIA! Corre, VIA! Yeah! Adeus! Tô a Riffel sozinho! Ah, não. Estou com os chapas, afinal. Os chapas levam-me à torre Riffel. Vá as chapas. Vá lá as chapas. Vá lá as chapas. Vá lá. Quer dizer, o dia quer ficar sem tela. Mas, yeah. That's the story right now. Yeah, a Vofia acabou de nos aparecer a calar. Pois são oito da noite. São oito da noite. No clorinho que temos de morar. E a ameaçar-nos que nos mandavam uma multa por estarmos a falar muito alto. Às oito da noite. Por causa destas casas. Que são lojas. Yeah, e literalmente o gajo tinha uma M4. O gajo tinha uma Gundagan. Olha ali. Torre Riffel. E a minha pintora favorita. É que vejam bem. Vejam bem o pompom que isto tem. Para, para, para. Vejam bem. Tem ali um pompomzinho. E ainda está a brilhar a mais voz. Rolls Royce. Aston Martin. Vanquish. Mas assim, depois a velocidade terminal atinge na mesma. Estamos a fazer cálculos. Pode ir fazer o seu fone flip e estamos a perguntar nos matam asiático. Podes ir, podes ir. Oi, acho que finalmente encontrei o nosso spot. Ouviram? Encontrei o nosso spot. Os inválidos. O Rio Sena. Que é uma ganda Sena. E a Torre Riffel. Basicamente o PV acabou de pedir umas gaxas. Tipo, perguntaram onde é que era a Torre Riffel. E depois pedimos para tirar uma foto. E eles disseram que era da Argentina e blá blá blá. E o PV. Ah, mas olhem. O Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi. Ok, um train ticket. Se o dia cair disto vamos ter de comprar outro. Let's go. P. Fogo! 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 Pepe, agora vais ter de comprar um, meu. Cinco euros, meu! Fogo! Fogo! Olhem! Eu tinha saído um brilhante panturril, isto é muito bom! Então, já estamos em casa, já é para aí meia-noite, estou todo partido, vou agora deitar-me, vou só passar algumas cenas para o PC, para o disco externo, para apagar o cartão SIM. Eu, muito sinceramente, não sei como é que eu ia dividir bem estes vlogs, porque depois tenho de buscar um pouco com o tempo. Portanto, se só verem algumas partes estranhas e que apareceu na COV ou eu quando estiver a editar a dizer subscrevam, deem like ou bem-vindos a mais um vídeo ou whatever, já sabem. Mas, em princípio este vídeo irá acabar neste momento, portanto espero que tenham gostado. Já sabem, se gostaram metam um like, subscrevam e vemo-nos no próximo vídeo, que é amanhã. Vai ser um dia muito porreiro. Portanto, para a minha outra aventura. Está minha! Tchau! Tchau, tchau!